O turismo é hoje uma das atividades económicas mais dinâmicas em todo o mundo. Todas as previsões das organizações internacionais apontam para um crescimento significativo desta atividade nos próximos anos. Em Portugal não é exceção. O turismo é a principal atividade exportadora do país, representa mais de 50% das exportações de serviços e é a atividade que lidera neste momento o crescimento da economia portuguesa. Isto representa um desafio em termos de manutenção da competitividade da nossa indústria e a capacitação de todos os que trabalham na indústria é absolutamente decisiva para continuarmos a manter a nossa capacidade competitiva internacional. Com o intuito de apoiar as empresas e os profissionais do setor do turismo, a Universidade Europeia lança mais uma vez a pós-graduação em gestão hoteleira. Vamos na 23ª edição e temos uma parceria estratégica com a Associação de Hotelaria de Portugal. Desenhámos o curso com o setor e para o setor. O curso tem 4 módulos e 11 unidades curriculares que cobrem basicamente todas as áreas fundamentais para um gestor hoteleiro dos nossos dias, desde a gestão operacional à gestão financeira ao marketing e contempla também o conjunto de masterclasses com profissionais do setor para que possamos fazer um match entre aquilo que são as necessidades de aprendizagem e as necessidades do mercado de trabalho. Eu diria que a componente prática do curso é a principal mais-valia deste curso. Temos no nosso corpo docente profissionais do setor que conhecem o dia-a-dia das empresas e vamos, a partir daí, trabalhar aquilo que são as resoluções de temas concretos que a indústria atravessa nos nossos dias. Obrigado. 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 Obrigado.